Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Genial Analisa. Meu nome é Gustavo Sass, sou analista aqui da casa e cubro atualmente o setor de saúde. Então a ideia desse vídeo é que a gente apresentar um pouco do setor e depois a gente passar pelas empresas que a gente vai iniciar a cobertura. Vamos lá. O setor de saúde hoje é um setor que está em extrema atividade. A gente viu aí desde o começo do ano fusões, aquisições, follow-on, re-IPO de algumas empresas, empresas entrando em novos mercados. Então é um setor que eu acredito que está muito aquecido e é um setor que a gente merece prestar atenção um pouco. Número 2, consolidação em poucos anos. Há um consenso no mercado que o setor deva se consolidar em poucas operadoras de 3 a 5 anos. E é um fato que já puxa aqui para o terceiro item, oportunidade de M&A. M&A é Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições, justamente porque as operadoras, as pequenas operadoras, elas vêm sendo impactadas negativamente durante a pandemia. Então, com elas enfraquecidas, abre-se aí uma janela de M&A justamente para as operadoras mais verticalizadas comprarem as menores que estão sendo impactadas. Então vamos aqui para o próximo slide. Esse slide aqui, esse gráfico aqui da direita, ele mostra o número de operadoras de planos de saúde e o número de operadoras de planos odontológicos. Lá em dezembro de 2010, o número de operadoras de saúde era de cerca das mil operadoras. E hoje, esse dado aqui, na verdade, de janeiro de 2021, esse número já caiu para 700, aí na 709. Enquanto as operadoras odontológicas, elas lá em dezembro de 2010, estavam na faixa dos 370 e hoje já caíram para 256. Quando a gente vê esse dado junto com esse gráfico aqui da esquerda, esse gráfico mostra o crescimento de receita do setor de operadoras. Então a gente pode ver que ele tem um CAIR, que é uma taxa de crescimento anual. A gente pode ver que hoje a gente está num mercado de 221 bilhões, um mercado crescente, enquanto o número de operadores está caindo. Então isso daqui é mais uma prova que confirma e corrobora com a nossa tese de consolidação do mercado. E mais um fator que corrobora para a nossa tese é a concentração de mercado. Hoje, as 10 principais operadoras, elas são responsáveis por 45, quase metade do market share das operadoras de saúde. Então isso daí também contribui para aquele terceiro item que a gente tem, que é a janela de fusões e aquisições. Então é um mercado que, com certeza, nos próximos anos vai ter uma consolidação. E isso daqui já são alguns dos indicativos que eles estão mostrando para a gente. Então, nossa tese, vamos começar aqui com a nossa tese. Nossa tese é baseada em três pilares. Primeiro é o envelhecimento da população. A segunda é a alta correlação com empregos. E a terceira é a baixa penetração dos planos de saúde e odontológicos. Vamos passar aqui para o primeiro slide. Esse daqui é uma projeção do IBGE que mostra a faixa etária do brasileiro. Então aqui em 2020 eu coloquei ali embaixo a porcentagem de idosos do Brasil, que chega aí na casa dos 15%, tá? A gente está considerando os idosos com pessoas com mais de 60 anos. Esse número em 2040 já chega aí na faixa dos 23%, tá? Então vai ter um envelhecimento. Em 2060 esse número vai chegar a praticamente um terço da população. Ou seja, um terço da população brasileira terá 60 anos ou mais. E como que isso impacta, né? Por que que está acontecendo para ter esse envelhecimento da população? Então, alguns fatores. O aumento da expectativa de vida, a diminuição da taxa de mortalidade infantil, a diminuição da taxa de fecundidade. Então esses são alguns fatores que contribuem para que essa base aqui se estreite e que aqui no topo da pirâmide se alargue um pouco, tá? E como que o setor de saúde pode se beneficiar dessa situação aqui? Geralmente, os planos de saúde, planos odontológicos para as pessoas mais maduras, eles tendem a ser mais caros. Por quê? Porque as pessoas mais idosas tendem a ter uma necessidade maior de acompanhamento, de exames, de procedimentos. Então, para compensar os custos que as operadoras têm com essa faixa etária, consequentemente, eles têm que aumentar um pouco o preço do ticket médio, tá? Alta correlação com empregos, né? A gente teve um aumento do desemprego durante a pandemia, a gente chegou aí na casa dos 15%, 14,7%, né? E isso é muito ruim para o setor. Por quê? Porque com a empresa se fechando, geralmente elas, né, pessoas são desempregadas e pessoas que tinham benefício de planos de saúde, planos odontológicos, e até seus beneficiários, né, os seus dependentes, eles acabam perdendo esse benefício. E com a melhora da economia, devemos ter um aumento de empregos, né? Fator esse que deve arrefecer aí, que deve aumentar também o número de beneficiários, tanto nos planos de saúde, quanto nos planos odontológicos. Baixa penetração de planos. Hoje, o Brasil, ele tem 22,6, aí, 23% de pessoas com planos de saúde. E já nos planos odontológicos, essa porcentagem chega aos 13%. Em mercados mais maduros, como na Europa, nos Estados Unidos, a porcentagem, a taxa de pessoas que possuem planos estão aí na casa dos 70%, 78%, né? Então, é um mercado muito incipiente aqui no Brasil, é um mercado que tem muito espaço para crescer. Então, a gente acredita que as operadoras têm tudo para nadar de braçada aí nesse mercado. Com isso, vamos lá para as empresas? Vou apresentar aqui um pouco das empresas. Caso vocês queiram se aprofundar mais no case das empresas, a gente tem os relatórios lá na nossa plataforma, tá? A gente vai começar aqui com o Dontoprev, né? Dontoprev é uma empresa 100% focada em planos odontológicos, tá? Hoje, ela é líder de mercado. Ela tem 7,5 milhões, mais ou menos, de vidas. Muito mais que o dobro do segundo lugar, que é a Rappi Vida, né? E ela conta com credenciamento de dentistas. Hoje, ela possui cerca aí de 30, 31 mil dentistas credenciados. Um país onde a gente tem cerca de 336 mil dentistas. Ou seja, o Brasil é o país com o maior número absoluto de dentistas do mundo. E cerca de 9, 10% desses dentistas estão credenciados na base da Dontoprev, tá? Além disso, ela possui um case um pouco diferente das outras empresas. Por quê? Porque ela possui um modelo asset light, né? Ela não tem investimento em propriedade. Na verdade, são os dentistas que são donos das propriedades, e esses dentistas são credenciados ao Dontoprev. Então, ela não demanda muito investimento em clínicas, hospitais, etc. Outro fator que diferencia a empresa é o pagamento trimestral de dividendos, tá? Com um payout de 100%. Ou seja, 100% do lucro da Dontoprev é distribuído para os acionistas. Bom, e outro fator aqui positivo na Dontoprev são os variados canais de distribuição, né? Além das vendas, vendas online, corretores, Os produtos delas são distribuídos por dois grandes bancos brasileiros, que é o Bradesco, o Banco do Brasil, e duas grandes varejistas, né? A CIA e a Riachuelo. Bom, com isso, vamos aqui para a próxima empresa, Fleury, né? Bom, Fleury é uma empresa, assim, de grande destaque no ecossistema de setor de saúde brasileiro, né? É uma empresa focada em medicina diagnóstica. Hoje, ela tem presença em nove estados, né? Recentemente, a gente viu a aquisição do laboratório Preti Bioclínico, que deu entrada aí no mercado capixaba, né? Em Espírito Santo. E ela possui três fontes de receita, né? As três principais fontes de receita dela são unidades de atendimento, o B2B e o Lab2Lab. Como é que eles funcionam? Unidade de atendimento. É bem segmentado, né? Eles possuem três marcas, três marcas principais aí, que visam atender todas as classes sociais, tá? A primeira é a Fleury, né? A Fleury é voltada para o segmento alta renda. Tem presença só em São Paulo e no Distrito Federal. A segunda, que é uma marca mais intermediária, é a Mais Medicina Diagnóstica. E a terceira é a Campana Até Você, que foca no segmento de mais baixa renda, né? Aí, a outra linha de receita é o B2B, né? Que funciona como eles estalam pequenos laboratórios dentro de hospitais. Para realizar esses procedimentos, né? Para realizar exames e etc. E o Lab2Lab, que ele realiza procedimentos mais complexos para laboratórios que não têm a capacidade nem a expertise de fazê-los, tá? Aí, a gente tem visto aí uma transformação digital no Fleury, né? Recentemente teve a troca de CEO. A Gianni Tsutsui, né? Ela assumiu como CEO da empresa, uma executiva de 20 anos. E diga-se de passagem que ela é a primeira mulher a assumir uma empresa de capital aberto da B3, né? Então, isso daí é muito legal para a empresa. Bom, recentemente a gente vê a Fleury com essa pegada mais digital, né? Mais de inovação, de transformação digital. Isso daí se deu com a entrada da Gianni Tsutsui, né? Assumindo como CEO da empresa. Ela é uma executiva que já está há 20 anos de casa. E diga-se de passagem que ela é a primeira mulher a assumir uma empresa de capital aberto listada na B3. Então, isso daí é muito legal para a empresa. E eu vejo como o primeiro passo, assim, para essa inovação justamente o lançamento do SaúdeD, né? Foi um investimento que eles fizeram de cerca de 50 milhões de reais. É um aplicativo, um produto que já vem com 7 milhões de usuários, tá? E ele visa integrar produtos e serviços com análise de dados, né? Com softwares, com inteligência artificial, justamente para melhorar essa interação do paciente com a empresa. Bom, então, com isso a gente vê um futuro bem promissor aí para a empresa justamente porque eles estão sendo os primeiros aí a atacar nesse tipo de jornada, né? Nessa jornada mais transformadora de inovação digital e etc. Bom, terminamos o Fleury aqui. Vamos para a próxima empresa, Qualicorp. Qualicorp é uma empresa que administra, gera e vende planos de saúde e planos odontológicos com foco no segmento adesão, né? O adesão é um segmento voltado para pessoas que possuem alguma afinidade. Então, são grupos estudantis, sindicatos, algumas associações. E o grupo adesão, né? O segmento adesão, ele nasceu como uma alternativa aos planos individuais, porque os planos individuais são regulados pela ANS e os preços do segmento adesão não são regulados, né? Hoje, a Qualicorp, ela conta com 2,6 milhões de vidas, ela tem mais de 100 operadoras parceiras e tem um mercado endereçável com 1,6 milhões de vidas, tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente mostra a Qualicorp, aí, ela já possui cerca de 20% do mercado, né? No mercado de adesão. Os outros 60% são contratos feitos diretamente com a operadora, ou seja, que não passam pela Qualicorp. Então, resta aí um mercado endereçável ex-Quali de 20%. Então, é um mercado bem grande, onde a Qualicorp tem grande possibilidade de adentrar nesse segmento, tá? Bom, e como oportunidade, a gente vê esse último bullet aqui, aumentando a exposição em operadoras com ticket médio menor. O que acontece? Historicamente, a Qualicorp, ela vem focando em planos, né? Que possuem ticket médio maior, que possuem cobertura nacional. Mas, a fim de aumentar a penetração, a Qualicorp está fazendo parcerias com operadoras, né? Que possuem ticket médio menor. Então, a gente vê uma grande oportunidade para a empresa, justamente porque ela vem aumentando sua penetração em novos ares. Com isso, a gente termina a Qualicorp, e a gente vem aqui para a próxima empresa, a RapiVida. A RapiVida é uma operadora de saúde, né? Uma operadora de saúde, de planos odontológicos. Ela é gigante no norte do Brasil, né? Norte e Nordeste, é líder absoluta lá. Hoje, ela conta com 3,7 milhões de vidas em saúde, 3,1 milhões de vidas em odonto. E uma coisa que destaca ela das outras é a sua sinistralidade baixa. Nesse gráfico aqui, a gente tem nessa curva cinza a sinistralidade da RapiVida, que é muito baixa se você comparar com os pares, né? Notre Dame, Bradesco, Sul América, ela é muito maior. Justamente pelo forte controle em custos baseado na inflação e pelo seu portfólio. Por quê? Cerca de 25% do portfólio da RapiVida são de pessoas de até 18 anos, né? Então, são pessoas aí que não têm tanta necessidade de um acompanhamento médico. Bom, e não dá para falar de RapiVida sem falar da possível fusão com a Notre Dame, né? Ela criaria aí uma gigante, com cobertura nacional, com cerca de 3,5 milhões de beneficiários, né? RapiVida atuando aí principalmente norte e nordeste, e Notre Dame atuando no sul e sudeste e com 65 milhões de vidas no mercado endereçável. Hoje, o acordo já foi assinado pelas duas partes e está sob aprovação do CAD, né? A gente acredita que isso deva acontecer mais ou menos até o final do ano, início do ano que vem. Forte presença no sudeste e no sul e tem uma captura de sinergias muito grande, né? Como a gente vê aqui nesse gráfico, um crescimento de leitos bem expressivo. Bom, e com isso a gente termina aqui na Notre Dame e vamos para a última empresa, a Rede Dora. A Rede Dora é uma rede particular de assistência médica, né? Ela é presente hoje em oito estados aqui no Brasil, cerca de 9 mil leitos, 50 mil colaboradores, 90 mil médicos credenciados, então é uma gigante da medicina. E uma coisa que anima bastante a gente nessa empresa é o EBITDA crescente, né? Aqui teve uma queda por causa da pandemia em 2020, mas a gente acredita que a empresa venha a retomar um EBITDA expressivo ao longo, né? No final desse ano e a partir de 2022. Bom, e uma coisa que anima muito a gente é esse credenciamento e aumento de leitos, né? A empresa aí, ela está com um compromisso de aumentar cerca de mil leitos por ano até 2025 e de credenciar todos os seus hospitais até o final desse ano. Bom, e um ponto para a gente ficar de olho aqui é a grande concentração de receita. Cerca de 45% da receita da Rede Dora, ela vem apenas de duas empresas, do Bradesco e da Sul América. Enquanto a terceira empresa com maior representatividade fica aí na casa dos 10, um pouco menos de 10%, tá? Bom, e com isso a gente termina aqui nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. caso vocês queiram se aprofundar mais nos cases, mais na tese do setor, é só continuar navegando aí pelo site, beleza? Obrigado, pessoal. Valeu!